Policial militar é morto durante confronto em comunidade de Arraial do Cabo. Já são 8 PMs mortos em todo o estado do Rio somente este ano. Crueldade e ignorância. 104 macacos já foram mortos em todo o estado. Além de ser crime, a matança só piora o cenário da febre amarela no Rio. E começa amanhã o Festival de Verão de Petrópolis. Confira todos os detalhes do evento que vai agitar a cidade serrana. Na quarta-feira, 24 de janeiro, começa agora o SBT Cidade. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos juntos até esbarrarmos no SBT Brasil com os principais assuntos de todo o estado do interior fluminense. E a gente começa nessa aqui falando de mais um assalto a ônibus que terminou em tiroteio na Via Dutra. Dessa vez, foi na altura de São João de Meriti. Um policial militar reagiu ao assalto e matou um suspeito. Pode rodar. Traumatizado, o motorista diz que não volta a trabalhar. Não vou dar oportunidade para que o destino faça isso comigo. Não aguento mais, não quero mais. O coletivo liga os municípios da Baixada Fluminense, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Durante o trajeto, na noite desta terça-feira, dois criminosos entraram e já anunciaram o assalto. Isso foi na Dutra, altura de São João de Meriti. O que os bandidos não contavam aconteceu. Um policial militar que voltava do plantão estava entre os passageiros e reagiu. Foi para cima do polícia, falou, não, não, perdi, perdi. Mas no que ele falou que perdeu, ele já avançou no polícia. Aí o policial deu o tiro nele e o que estava aqui, na frente, perto de mim, deu o tiro para trás, pegou na mão do policial. Mas aí o policial já afastou o que estava lá atrás e já deu o tiro nele. Um dos criminosos morreu na hora. O outro, que estava na parte da frente, mesmo ferido, pulou do coletivo em movimento e escapou. O policial foi levado sem gravidade para uma UPA da região. Há menos de duas semanas, outro assalto a ônibus, também na Dutra, terminou em tiroteio e com um passageiro e um suspeito mortos. Uma bala daquela lá vem, pega nas minhas costas, pega na minha coluna, pega na minha cabeça e aí, ó. Eu fico sempre muito preocupado quando há um policial na cena do crime e há reação. Isso porque você não sabe ali se os bandidos estão em mais quantidade, né? Eu acho que o policial, mesmo sendo um policial, ele é tão refém do crime, do bandido, quanto o cidadão comum, né? E aí você acaba colocando em risco vidas que estão ao seu entorno. Nesse caso aí, a ação foi bem sucedida, acabou com um suspeito baleado, porque eu não tenho pena de bandido. Eu não tenho pena. Se baleou o bandido, morreu antes dele do que um cidadão de bem. O motorista de Uber foi sequestrado e colocado no porta-malas do carro por quatro horas, isso em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Olha os bandidos, foi o seguinte, eles praticaram vários assaltos com o carro da vítima. Ele só conseguiu se livrar dos assaltantes porque pulou do carro em movimento. A reportagem é de Isabela Veiga, veja só. Foram momentos de terror que não vão mais sair da cabeça deste motorista de Uber. Com medo, ele prefere não se identificar. Eu achei que eu não iria voltar para minha família, eu achei que eu não ia ver mais os meus amigos. O motorista foi rendido por dois criminosos armados que se fingiram de passageiros em Realengo, Zona Oeste da cidade. Ao entrar no carro, eles anunciaram o assalto. Perguntaram se eu tinha seguro, se tinha GPS no carro. E quando eu respondi que tinha GPS, eles me obrigaram a ficar com eles a todo momento durante o percurso que eles fizeram. Durante mais de quatro horas, os bandidos circularam por 170 quilômetros enquanto a vítima estava presa dentro do porta-mala. E o motorista só conseguiu escapar porque a parte interna não tem forro. E ele conseguiu acessar o sistema de destravamento do veículo e pulou com o carro ainda em movimento. Se eu não fizesse isso, eu iria morrer porque eles diziam o tempo todo que se eu tentasse qualquer coisa ali na mala mesmo, eles iriam atirar por trás do banco e iriam me matar. Segundo a vítima, durante o trajeto percorrido pelos bandidos, eles assaltaram pelo menos 11 passageiros que haviam acionado o aplicativo. Teve pessoas que entraram no carro e ficaram assustadas. Falando que isso, gente, aqui eles não queriam nem saber, não falavam nada, só diziam é um assalto, passa logo tudo, você quer morrer, você quer morrer. O carro roubado foi encontrado a mais de 20 quilômetros do local onde a vítima foi rendida. Mas o celular e a carteira com dinheiro ficaram em poder dos assaltantes. Os criminosos conseguiram fugir. O caso foi registrado na delegacia de Realengo e até o momento a polícia não tem pistas dos assaltantes. Está aí um trabalhador, né, que fazia Uber na cidade, passou por isso, ninguém está livre, tanto no ônibus, em qualquer tipo de transporte, no táxi, no seu próprio carro, meu amigo. A bandidagem está solta e a gente está refém. No próximo bloco você vai ver, policial militar é morto durante confronto em Arraial do Cabo, região dos Lagos. Não saia daí, esse e outros assuntos já, já. E a gente volta do intervalo, foi bem rápido, né, passou rapidinho, falando agora da morte de mais um policial militar no estado do Rio de Janeiro. Dessa vez o crime aconteceu em Arraial do Cabo, isso na região dos Lagos, que é interior. O tenente Giovanni de Carvalho Brito, ele participava de uma operação na comunidade conhecida como Coca-Cola, quando foi baleado nessa madrugada. Com a morte dele, sobe para oito, o número de PMs mortos somente este ano no estado do Rio. A reportagem é dela, de Bárbara Storck, veja só. Um policial militar jovem, que se tornou mais uma vítima da violência no estado do Rio de Janeiro. Meu filho não voltou, então ele deixou um filho de três anos. Mãe, uma mãe, um irmão, uma família que chora. O tenente Giovanni de Carvalho Brito, de 29 anos, foi morto durante um confronto entre traficantes nesta madrugada em uma comunidade de Arraial do Cabo. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital municipal, mas não resistiu. O confronto aconteceu aqui, nessa comunidade, no Morro da Coca-Cola. A polícia militar recebeu denúncias anônimas, os policiais vieram verificar e foram recebidos a tiros. O tenente Giovanni foi baleado na cabeça e já é o oitavo PM morto somente este ano no estado do Rio de Janeiro. O tenente Brito tinha seis anos de corporação, um excelente profissional, um excelente oficial, cumpridor de seus deveres. E a gente lamenta muito, estamos muito tristes, muito sentidos com a perda do nosso amigo, nosso irmão. O clima ficou tenso pelas ruas da cidade, que recebeu o reforço de dez viaturas para o policiamento. Até o momento, três homens envolvidos no confronto foram detidos e estão na Delegacia de Armação dos Búzios, aguardando transferência para o Rio de Janeiro. Um outro criminoso morreu durante o tiroteio. Uma pistola, dois revólveres calibre .38 e um colete à prova de balas foram apreendidos. As operações em busca de outros envolvidos continuam. Tempo determinado, continuamos operando para que dê garantia às pessoas de bem e em busca de prender as pessoas do mal. O tenente Giovanni será sepultado amanhã no Rio de Janeiro, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O tenente pequeno queria ser um policial e ele foi um grande policial, um herói aqui para essa cidade, para essa região dos lagos que ele combateu com o suor do corpo dele. Então, o que eu quero é que essa sociedade fale bem do meu filho, fale bem de todos os policiais de bem, porque eles dão a vida por essa sociedade. Os números de PMs mortos vão aumentando, como se fosse normal. Nenhuma atitude é tomada por parte da autoridade maior da Segurança do Estado do Rio de Janeiro para evitar que isso aconteça. E agora a bandidagem segue aí na caça aos policiais militares. Em menos de 24 horas, além da morte do PM Arraial do Cabo que a gente mostrou agora, mais cinco foram baleados na região metropolitana do Rio. Todos feridos em confrontos dentro de comunidades. O estado de saúde de um deles é grave. Veja só. Esse vídeo mostra o momento em que o policial é socorrido. A unidade de polícia pacificadora do Andaraí, na Zona Norte, informou que por volta das duas e meia da tarde desta terça-feira, policiais faziam um patrulhamento na região conhecida como Cruzeiro, quando criminosos armados atiraram. O cabo Luiz Otávio Soares foi levado para o Hospital Federal do Andaraí. O estado de saúde dele é considerado grave. O policiamento foi reforçado na comunidade. No fim da noite, em Niterói, na região metropolitana, dois PMs foram baleados no Morro do Palácio. Eles participavam de uma operação na comunidade quando se depararam com criminosos armados. Houve confronto e eles acabaram atingidos. Os dois foram levados para hospitais da região. Hoje pela manhã, um policial militar da UPP Manguinhos foi ferido no joelho depois de reagir a uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Bom Sucesso. E a gente percebe que a polícia não tem estrutura alguma. Ser policial hoje é ter muita coragem. É encarar o perigo de frente, meu amigo. É como colocar um soldado na guerra. Sabe aquelas guerras medievais? Botar um cidadão lá sem espada, sem cavalo, sem armadura, sem nada. Eu vou te contar. Está uma vergonha. E na região litorânea do interior, moradores de Macaé estão chocados com o crime bárbaro que aconteceu no final da tarde de ontem. Um rapaz de 21 anos foi esfaqueado em plena luz do dia. Vamos para essa câmera aqui. Vamos à nossa redação do litoral conversar com ela, com a Juliana Guimarães, que tem as informações. Ju, muito boa noite, né? Já se sabe a motivação desse crime? Boa noite, Salutechel. Boa noite a todos. Segundo a polícia militar, o motivo teria sido uma discussão com outro homem que fugiu após realizar as facadas. O crime aconteceu no fim da tarde de ontem na Praça Veríssimo de Melo, no centro de Macaé. Michael Douglas trabalhava como flanelinha e era morador da comunidade Lagomar. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o carro está sendo investigado pela delegacia da cidade. Ainda não há informações sobre os suspeitos. Salutechel. Ok, Ju, muito obrigado aí pelas informações. Agora a polícia vai tentar identificar com certeza esse criminoso aí. Imagens de circuito de segurança. Provavelmente deve ter na região. Olha aí, em plena luz do dia. E agora a crueldade e a ignorância sobre a febre amarela que já provocaram a morte de 104 macacos desde o começo de janeiro no estado do Rio de Janeiro. Além de ser crime, gente, essa matança só contribui para o aumento da doença. Veja só o porquê na reportagem de Daniel Penafirme. Rodou. A cena é de cortar o coração. Macacos mortos. Animais indefesos que foram simplesmente envenenados ou agredidos, apauladas, até a morte. Uma covardia. Medo, pânico, ignorância, desinformação. Não tem justificativa, não. Quando se mata um macaco, você pode facilitar a entrada do vírus naquela localidade. Porque nós, da equipe de controle de zoonose, não conseguimos monitorar e rastrear esse vírus. Desde o início do ano, já foram encontrados os corpos de 104 macacos em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 30 deles aqui na capital. Esses corpos são trazidos para esse Instituto de Medicina Veterinária da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde são necropsiados. O resultado da necrópsia aponta para algo impressionante. Mais da metade desses animais perdeu a vida por causa da ação desumana do homem. Além de não ser eficaz no combate à febre amarela, já que o macaco não transmite a doença, matar primatas é crime ambiental e pode dar de seis meses a um ano de cadeia, além do pagamento de muito. Realmente eu faço um apelo à população não agredir os animais, não envenenar esses animais. Quem é o vilão da história é o mosquito. O mosquito que transmite o vírus da febre amarela para os seres humanos e não é o macaco. Olha, a criatura que mata o macaco, primeiro, ele é cruel, né? Não tem coração, sei lá, matar um bicho que não tem nada a ver com a febre amarela. Segundo, não assiste televisão, não ouve rádio, porque a gente está aqui todos os dias explicando, gente, o macaco não tem nada a ver com a febre amarela. Ele é um hospedeiro do vírus, ele é picado pelo mosquito, assim como a gente, ele também é uma vítima, né? E ele acaba funcionando aí como uma forma de monitorar a doença nas regiões. Você matando o macaco está piorando a situação e é crime, tá bom? Um homem foragido da justiça por homicídio e tortura, ele foi preso em Paraty, lá no sul fluminense. Vamos a essa câmera aqui, vamos voltar à redação, vamos à Serra agora, conversar com a Taciana Ferrante, que tem as informações. Tac, como foi essa prisão? Explica aí. Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. O acusado foi preso ontem em Paraty, em uma casa de pouso. Ele é acusado de ser gerente do tráfico da Ilha das Cobras. Contra ele, já existiam três mandados de prisão por tortura e homicídio. Nesta imagem, aparece uma adolescente sendo torturada por ele. Ela foi espancada e teve o cabelo raspado. O crime aconteceu no ano passado. Ele ainda é acusado por degolar um homem. Saluteel. Ok, obrigado, Tássio, pelas informações. Está aí, né, aquela foto, o cara torturando, cortando o cabelo ali da moça. É, vou te contar, né? Estava foragido por quê, meu querido? Por que você estava foragido? Você não é corajoso? Você não é machão? Então deveria já ter se entregue à polícia, né? Ter se entregado lá à polícia. E aí está preso, pagando lá pelo crime, porque não é machão. Tem que encarar a realidade. Moradores da região dos Lagos podem ter descontos no pagamento do IPTU, mas é preciso, gente, ficar atento ao calendário de cada município. Por isso, a gente volta a essa câmera aqui, mais um vivo, direto com a Ju Guimarães, lá do litoral, que tem as informações. Ju, fala pra gente quais são os descontos, né, e os prazos de pagamento para os moradores aí da região. Boa noite, Saluteel. Boa noite a todos. Cada município está trabalhando com datas e descontos diferentes, mas todos para o pagamento do IPTU 2018 em cota única. Em Araruama, o desconto é de 10% com o pagamento feito até amanhã, dia 25. Quem pagar até o dia 23 de fevereiro ainda tem desconto, mas só de 5%. Moradores de Cabo Frio têm até o dia 31 de janeiro para ter a redução de 10% no valor. O segundo prazo, com 7% de abatimento, vai até o dia 9 de fevereiro. E até o dia 20 do próximo mês, 5% de desconto. Já para os contribuintes de Búzios, a data limite é o dia 31 de janeiro e a redução é de 10%. Agora, lá em São Pedro da Aldeia, o prazo é maior. Pagamentos até o dia 28 de fevereiro garantem o desconto de 10% e até o dia 9 de março, 5%. Lembrando, Salu, que todas as cidades dão uma opção de parcelamento para o pagamento do IPTU, mas aí vale o valor integral da dívida. Então, às vezes, vale a pena se apertar um pouquinho agora, conseguir o desconto e se livrar de mais uma conta aí pendurada pelo resto do ano, né? Salu, tchau! Muito bem, Ju, obrigado aí, dado o recado, então, para você, um serviço a você que mora aí na região dos lagos. Mais um intervalo rápido, daqui a pouco você vai conferir que o Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, vai receber investimentos para agradar mais ainda os turistas que visitam lá a região. Não sai daí, eu volto já. Voltamos de um intervalo, vamos agora para aquele nosso giro pelo Estado, vamos saber o que também foi notícia nas demais cidades do interior do Rio. Pode rodar. A Polícia Rodoviária Federal recuperou nesta terça-feira uma caminhonete de luxo na rodovia Washington Luiz, em Petrópolis. O veículo havia sido roubado no último fim de semana em Olari, a zona norte do Rio. Um homem foi preso. A BRF também apreendeu 320 pinos de cocaína na madrugada de hoje na rodovia Presidente Dutra, na BR-116, em Piraí. Um homem foi preso por tráfico de drogas e levado para a delegacia da cidade. Começou na última sexta-feira, em Petrópolis, a vistoria anual dos táxis com placa final 2. A previsão é que 63 veículos realizem o procedimento até o dia 2 de fevereiro, quando termina o prazo. Taxistas devem procurar a CP Trans neste período para agendar o serviço. Cinco pessoas foram detidas na tarde desta terça-feira, depois de trocarem tiros com a PM no bairro Coleta, em Barra do Piraí. Um menor foi apreendido durante a operação, assim como drogas, pistolas e munições. Todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade. A Defesa Civil de Teresópolis está em estágio de alerta devido às chuvas fortes registradas nos últimos dias. Nesta terça-feira, vários bairros da cidade ficaram alagados. E há previsão de pancadas de chuva para amanhã na cidade. E olha, Petrópolis recebe amanhã um festival de verão, gente. É isso aí, a festa já está sendo montada na Praça da Águia, no centro histórico lá da cidade. Vamos à nossa redação falar com a Taciana mais uma vez, que agora traz notícia boa. Taci, até quando vai esse festival? São quatro dias de festa, viu, Salutiel? E a primeira edição do Petrópolis em Festival começa amanhã, animada, com apresentação da banda local Tocaia e também do Paulinho Mosca. Já na sexta-feira, tem Cidade Negra a partir das nove horas da noite. Mas as outras atrações começam mais cedo. No sábado, por exemplo, tem show agendado a partir de uma hora da tarde, com atrações como 11h20 e Danilo Caymmi. E no domingo, a partir das duas, com encerramento às oito horas da noite, ao som da escola de samba Mangueira. Todas as atrações são gratuitas e vão ocorrer na Praça Bisconde de Mauá, conhecida como Praça da Águia, no centro da cidade. A programação completa você encontra na página oficial do evento Petrópolis em Festival. Salutiel! Ok, Taci. Obrigado aí pelas informações desse festival de verão. O Carlos Miranda, que é da Serra, que está aqui com a gente, comandando o nosso SBT Cidade aqui na parte da manhã, está triste da vida, né, Carlos? Não vai poder conferir o festival de verão lá de Petrópolis. Tem que trabalhar, né, meu amigo? Mas não vão faltar oportunidades, né? E assim a gente encerra o SBT Cidade de hoje. Que pedem, passou rapidinho o nosso encontro, mas a gente volta amanhã com mais notícias da sua quinta-feira. O SBT Brasil já bate a porta aí, cheio de informações do nosso país e do mundo. Atenção beira! Libera o WhatsApp aqui pra galera mandar a denúncia, mandar aquele abraço, a gente responde aqui no ar, tá bom? Tchau e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho